Nesse lugar é uma criança e o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança e nossos amigos vamos encontrar As casas são de fruto e chocolate, estrelas vão nascer no pelo chão Vamos marciar, juntos viajar, nas asas da nossa imaginação Vai se contar que o mundo é um arrocéu, que a lua é um papel, que a vida é feita pra sonhar Vai se contar que o sol é um coração, que a terra é um balão, que vamos todos juntos viajar Vai se contar que o mundo é um arrocéu, que a lua é um papel, que a vida é feita pra sonhar Vai se contar que o sol é um coração, que a terra é um balão, que vamos todos juntos viajar Vá! Amém!